Talvez o capítulo que eu mais gosto de dar seja o capítulo 3. Nada contra o capítulo 1 e o capítulo 2, mas do ponto de vista vivencial, o capítulo 3 é sempre um evento, não só nas nossas vidas, vocês vão perceber. Então, assim, estar no capítulo 3 é uma glória, a vida funciona. Seja porque a gente está ali acordando, agora a gente está um pouco mais suave na nave, acordando às 5h20, o mantra está começando às 5h20, mais às 5h, estamos no sábado, mais na sexta-feira. Mas, para mim, essa edição é muito simbólica, porque eu acho, talvez, que a gente está chegando no formato a final do capítulo 3. Depois de quatro turmas, a gente já fez alguns testes para um lado, para o outro, para cima, para baixo, meio que para diagonal, para lá e tal. E o capítulo 3, gente, ele é toda uma faculdade da licença, ok? Ele é toda uma grande área dentro do Ayurveda. Então, comprimir isso num capítulo só é um desafio, assim, grande. Porque a maior parte dos cursos de Ayurveda, que é, inclusive, da Índia, não tem esse tópico de uma maneira muito elaborada. E aqui a gente chama de psicologia védica porque a gente traz muita coisa do Ayurveda e do Yoga para dentro da análise, o que torna esse curso extremamente rico. E eu já já vou chamar o Jean para dar o depoimento dele. Mas, recentemente, nesse carnaval, a gente teve um retiro de Suara, Yoga e de Chakra Terapia, que também faz parte dessa grande constelação, que é o capítulo 3. Originalmente, o doido do Namaste, acho que a Rei pegou essa edição. Tinha a história do Nath Chodana dentro do capítulo 3, que era toda uma outra questão. Hoje em dia, felizmente, o Nath Chodana já migrou para ser uma constelação próxima. Virou o Alfa Centauri. Tinha muito a parte de criar uma discussão aqui dentro e Chakra Terapia e etc. Essa parte de Chakra, a gente continua tendo essa vivência dentro do capítulo 3. Mas, hoje em dia, a gente já tem o processo dos mantras, o Nath Chodana, ao lugar do retiro de Kriya e Chakra Terapia e Suara Yoga. E essas coisas já estão bem definidas ao redor do capítulo 3. O que torna o capítulo 3 um pouco mais viável, porque antes era tipo muita gente no Fusca. É que, de vez em quando, a gente vê os carros de pedreiro, assim, tipo uns sete dentro de um monso. A gente fala, não, não é que cabe. E pedreiro, gente, é parrudo, não é qualquer coisa, não. Então, para mim, começar esse capítulo 3 logo depois de um retiro é formidável, porque me faz muito bem fazer retiro. E a gente vai ter esse ano aí os workshops de Chakra Terapia e Suara Yoga, que são um complemento muito importante do capítulo 3, extras. E o retiro de julho também já está na agenda, né? A gente agora já consegue fazer uma agenda anual. O que torna o capítulo 3 de vocês abençoado, gente, porque vocês vão ter ele muito organizado. Ah, eu estava esquecendo. E a gente tem o PIM agora. O Psicopatology in India Medicine finalmente está sendo traduzido, não é uma palavra justa, vamos lá. Está sendo, digamos assim, trazido ao português por Namastê. Assim fica um pouco mais adequado. E a gente vai ter muito lugar de discussão disso dentro do curso, que nas últimas duas edições, na turma 3 e na turma 4, o PIM meio que desapareceu. Eu fiquei um pouco de mal com ele. Mas agora ele está voltando em, digamos assim, que nem o Breno, de barba feita. Sabe? Tipo, você olha e fala, Nossa, que diferente. Então, estamos aqui. Jean, você quer falar algumas palavras e como foi o workshop para você, para a gente mudar as pautas? Namastê, bom dia. Estão me ouvindo? Sim. Capacete, aposto. Difícil falar, né? Porque, assim, é muito mais... É algo que transcende um pouco o espaço da lógica, da racionalidade, assim, o impacto que esse tipo de prática traz, né? Mas, assim, eu sinto o impacto até hoje. Você sente que é um eco, né? Você cria um eco naquele momento ali que continua reverberando. E, assim, o que eu mais gosto desse tipo de prática, de praticar contigo, né? Traz para a vivência aquilo que, às vezes, a gente navega em uma leitura ou a gente acaba passeando por algum tema, só que aquilo fica muito no universo do conceito. A gente ouve falar, a gente vê. Só que isso não traz para a vivência, às vezes. Então, eu acho que é realmente o lance de você receber algo, né? Ou, no caso, você transmitir algo para alguém, né? No caso, nesse contexto aí, eu estava na recepção. Então, seria o lance da transmissão. Eu acho que é muito evidente, né? Essa questão de quando você simplesmente lê sobre algo, ou você vê um vídeo, mas aquilo não é necessariamente transmitido, né? Ou seja, aquilo não chega, não reverbera realmente de uma forma viva, de um conhecimento que é vivo, né? Que está, assim, se propagando através das gerações, através dos milênios, né? Vamos dizer assim. E aí, eu acho que esse é o principal ponto, né? Desse conhecimento vivo está chegando de forma viva, de forma prática, de forma que começa a reverberar e continua reverberando, né? Como você acendesse uma velinha e aquela vela continuasse acendo. É isso. Muito bem. Obrigado, John. Eu devo dizer a vocês que depois de, sei lá, cinco anos, quatro anos, nessa vivência que a gente tem de capítulo 3, eu acho que eu finalmente consegui chegar a um lugar onde essa matéria, ela é densa de um ponto de vista terapêutico. densa de um ponto de vista da vivência, densa de um ponto de vista do como que isso impacta hoje a tua vida, né? Porque, quando eu fiz o meu primeiro curso de psicologia védica com o Muguer, uma das coisas que eu gostei e que eu busco replicar aqui é que ele acordava, sei lá, umas quatro, cinco da manhã, era um frio da pê, a gente estava lá em Hitchhikesh, etc., para ficar fazendo pranayama e mantra e tal. Então, esse é um curso que busca ter impacto na sua vida. Agora, vamos fazer um acordo aqui. e aí